Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre como foi a minha viagem com os meus alunos formandos de nono ano para Canas Vieiras e Beto Carrera. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. E eu creio que eu vou mostrar para nós. Tá cá, tá! Tá cá, tá cá! É só pular um Vander É só não ligar um estaban Ele rele publicado do seu lar Eleま ceja no strike! Ele no France! Ele no fecha! Ele aqui pra mim! Ele aqui pra mim! Lá-nya was aburra vendor do O Roll risa no preci do celular! Bija noriga do celular! Dibê-lo... Música 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 Música